E você a partir de agora se liga na Globo Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado para comandar aquele cerimonial 100% da atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela Mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades Você que se liga na Globo Chegando um grande clássico do nosso futebol Para quem você está torcendo? Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Público presente na partida de hoje 70 mil a demonstração de orçamento O que está com a situação? Despaixa, joga na ProTac Dá de bico para o alto Não há mais tempo Boa!